As vítimas de um sequestro foram libertadas pela polícia em Cascavel. Ontem à noite, três pessoas estavam em um cativeiro desde segunda-feira. Beatriz Frenner já está na tela. Boa tarde. Quais são as informações do momento, Bia? Oi, Parango. Uma boa tarde para você e para todos em casa. Nós estamos aqui no pátio da 15ª SDP de Cascavel, já que a polícia civil da nossa região aqui é que comanda estas investigações, principalmente os policiais do Tigre. O delegado desta divisão da polícia deve prestar mais esclarecimentos à imprensa hoje às 4 horas da tarde em uma coletiva. É claro que a equipe da RIC TV vai continuar acompanhando esta situação. As informações que chegam para a gente de forma extra-oficial, lembrando que tudo deve ser confirmado hoje às 4 da tarde, são de que já os três homens com idade entre 46 e 63 anos foram resgatados por 28 policiais que participaram desta operação depois de uma denúncia de familiares destes três homens, que são do Mato Grosso, de Douraldina, e estavam aqui na cidade de Cascavel. Um outro dado que chega à nossa equipe é de que estes três homens estavam viajando, portanto, do Mato Grosso até a cidade aqui no oeste do estado com o objetivo de comprar gado. Portanto, seriam pecuaristas do Mato Grosso, estavam vindo a Cascavel e teriam caído em um golpe, pois a pessoa que estaria, teria se proposto a vender estes animais para estes homens, seria justamente o sequestrador. A Rebeca Branco e o Marlon Martins, desde as primeiras horas da manhã, quando ficaram sabendo desta situação, acompanharam todos os desdobramentos iniciais e as primeiras informações repassadas pela polícia, e vocês conferem agora na tela do BG. Os três homens foram mantidos reféns nesta construção abandonada, que fica no bairro Lago Azul, região norte de Cascavel. Os três agropecuaristas são moradores de Douradina, no noroeste do estado do Paraná. Eles foram atraídos até Cascavel para fechar negócios, compra de gado, a qual eles investiriam em torno de 150 mil reais. Chegando aqui, foram surpreendidos pelos bandidos que preparavam a armadilha. Eles foram, então, levados até este local onde nós estamos, mantidos em cativeiro, de segunda-feira até o final da tarde de ontem, nesta construção abandonada. Aqui eles foram amarrados, agredidos. Vídeos eram feitos pelos criminosos enquanto as agressões aconteciam. Imagens que foram encaminhadas às famílias, que eram cobradas a pagar 150 mil reais pelo resgate. Os familiares chamaram a polícia. O Tigre, tático integrado de grupos de repressão especial da Polícia Civil, veio de Curitiba a Cascavel e encontrou os reféns ainda amarrados no cativeiro. A caminhonete das vítimas foi vista passando pela ponte Ayrton Senna, em direção ao Paraguai. Desde então, a procura pelos envolvidos no crime é intensa. O helicóptero do grupo de operações aéreas ajuda na ação. Até agora, um suspeito foi detido. As buscas continuam na cidade. No cativeiro, um cinto foi encontrado logo na entrada e um celular quebrado do lado de fora. Ainda não identificado se dos criminosos ou de alguma das vítimas. A polícia afirmou que só falará sobre o caso após o término das ações. Só reforçando, portanto, a informação em relação a estas três vítimas, os homens eram de Douradir, na cidade que fica no noroeste do estado, a aproximadamente 220 quilômetros aqui de Cascavel. São três horas de viagem do noroeste desta cidade até aqui a cidade de Cascavel. Como a gente disse também, às quatro da tarde está marcada uma coletiva de imprensa aqui na delegacia de Cascavel. A gente aguarda os esclarecimentos por parte do Tigre, que é a divisão da Polícia Civil encarregada de investigar esta situação e repassar mais informações a respeito dos sequestradores e também das vítimas. Se realmente se trata de um golpe envolvendo venda de animais de gado ou se seria uma outra situação que teria motivado este sequestro. Paranga?